Olá família, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Biermanoel e falo diretamente de Moçambique depois de passar muito tempo sem trazer nenhum vídeo aqui por problemas de saúde e o meu canal também foi requeado com alguém e acabou bloqueando vários vídeos que estão mais disponíveis no canal mas isso não é um problema para mim para me fazer desistir dos meus sonhos continuarei e tu irá se inscrever no canal aí se tu não é inscrito e se tu tá chegar agora de paraquedas seja bem-vindo ao meu canal eu sou o Biermanoel e falo diretamente de Moçambique como viram o título do vídeo como cuidar de uma mãe grávida uau esse é um tema muito muito espetacular é um tema que eu também tava pensando quando tava de cama mas vamos a isso eu peguei um livro e pelo menos consegui estudar uns 20% daquele livro e é muita coisa muita coisa porque são duas etapas cuidar da mãe operacional e cuidar da mãe emocional como operacional como mano não é você só cuidar do seu nenenzinho aí porque tá na espera dele cuida também da mãe operacional como cuidar da casa lavar loiça não deixar a mãe fazer coisas pesadas caia Moçambique é muito diferente começa a falar não tens que trabalhar muito para não ficar cansado mas nada isso isso não é bom porque tu irás acabar prejudicando no momento que ela tá grávida o corpo dela é tão frágil ela fica muito fraca não fica muito forte fica muito fraca e fica muito cansada então para as mais que trabalham você que é homem se você é o primeiro a chegar em casa pelo menos poderias tentar fazer o possível armar tudo ajudar ela na cozinha ajudar ela em tudo quando ela chega lá a parte emocional também irá funcionar porque a maioria dos homens em vez de cuidar da mãe elas cuidam do bebê como eles se apaixonam naquele momento ficam mesmo emocionados em receber o bebê em relação à mãe o tratamento que recebia a mãe não vai receber durante a fase de gravidez para alguns homens não para todos né então operacional você tem que ajudar em tudo ir ao mercado cozinhar para ela lavar a roupa mano quando ela chega em casa ela fica muito doido tentar dispensar os 50% das coisas que ela iria fazer porque quando ela sair do trabalho ela fica só pensa chegar em casa lavar ai cozinhar é muita coisa que lhe deixa muito cansada de chegar em casa então se você quer ser o homem preferido dela mano tenta fazer estas coisas então vamos na fase 2 que é emocional uau mano da parte que no tempo que ela ela está grávida tenta dar presente ela tenta lá fazer coisas incrível para ela tenta lá passar passar aí hoje algumas horas com ela sim você trabalha mas tem que tentar pedir aí algumas horas para ficar com sua esposa tentar chegar em casa cedo para não deixar a a dona de casa muito estressada porque quando ela ela está grávida a maioria das mulheres começa a agir muito estranho porque comecei a imaginá-la porque eu tô grávida ela não está aqui comigo ela tá lá fora então tentei lá evitar essas coisas para deixarem a vossa esposa muito dope quando você quando você cuida da mãe também consegue cuidar do bebê quando você trata bem a mãe consegue cuidar do bebê porque porque o bebê tá bem cuidado dentro do vento bem cuidado então não precisa você ficar aí andando fora tal porque tua mulher tá grávida mano acabas cometendo o maior erro da sua vida família então se você gostou do vídeo hoje não vou falar muita coisa porque é o nosso primeiro vídeo mas até o próximo vídeo que eu vou falar muita coisa acerca de gravidez mas pelo menos deixei aqui alguns cinco por cento das coisas que você pode fazer para sua mulher em casa não se sentir mal não se sentir sozinha é isso família eu sou biermanuel e falo diretamente de moça mic e sou criador de um conteúdo nesta plataforma digital que é o youtube então me ajuda a crescer isso vai me ajudar a realizar os meus sonhos vai